Curitiba conta agora com uma estação hidrológica. A ideia é prevenir desastres naturais e antecipar alertas relacionados a eventos climáticos. O equipamento está instalado no córrego Bigorrilho, no cruzamento das ruas Professor Fernando Moreira e Alameda Augusto Stelfield, no centro da capital. A estação conta com um sensor que registra o nível do rio e um pluviômetro para medir a chuva acumulada. Ele mede o rio por ondas sonoras, então nós temos ali, depois de calibrar ele, a gente vai ter o dado onde que nós vamos emitir, qual é a medida que nós vamos emitir o alerta para a população, ou seja, há o risco de extravasamento e qual a medida que nós podemos emitir o alerta, o rio extravasará. Então, assim a gente consegue avisar de forma antecipada a população. A tecnologia se soma às dez estações meteorológicas em regionais da cidade e auxilia no monitoramento climático, formando o sistema de alerta e alarme de prevenção de desastres. A transmissão das informações é realizada em intervalos regulares de dez minutos. Nós conseguimos, aliado a outros sensores que temos também, as estações meteorológicas, sensores do próprio CIMEPAR, do CIMADEM, poder, de forma segura, rapidamente avisar a população. Cada dez minutos a gente consegue monitorar isso. Até o final do ano, outros três equipamentos devem ser instalados no município. A ideia é que os dados fornecidos por eles possam ser utilizados para o planejamento de políticas públicas e prevenção de desastres. Nós temos hoje 75 bairros de Curitiba. Se nós conseguimos ter pelo menos uma estação meteorológica em cada bairro da cidade de Curitiba e conseguimos ter uma plataforma de coletas de dados hidrológicos, medindo o nível dos rios, de todos os rios que perpassam pela cidade de Curitiba, isso seria uma maravilha para a nossa cidade.